E eu ia banir Irelia ainda, velho, porque eu não bani, velho, essa matchup aqui, a Irelia pode ser um prata e eu ser o Jace, o próprio Jace, o melhor do mundo, que eu vou perder as matchup, porque essa matchup é imoral, mesmo você sendo o melhor do mundo e a Irelia sendo um prata 3, first time, lol, e a Irelia, ele vai ganhar de mim. Eu iluminarei nosso caminho. O invocador saiu do jogo. 30 segundos para a liberação das formas. O invocador foi reconectado. O invocador foi reconectado. O invocador foi reconectado. Nossa senhora, velho, que matchup de filho da p***, velho. Tá morto já, acabou a lane. Nossa, esse cara é o pior do mundo. Sorte, o cara é o pior do mundo, velho. É, mas eu me f*** de qualquer jeito, velho. Não tem um TP, o Wave tá voltando. E a make é 0,10, né? Mostra o caminho. Oh, 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 ah, baren, so, ah, take a matar. Tem um Silas aqui? Agora ele pingou. O cara tá aqui. O cara precisa vir em top pra ele perceber que o Silas saiu da lane. A meta aqui é ficar com o farm do Gravitar, mano. O cara não vai derrubar, velho. Mano. Ah, ele foi com o pulo. Nossa senhora. Ih, cara bom? O outro. Meu amigo. Tá bom, tá ruim. Tá valendo, tá valendo. O cara simplesmente podia dar a volta andando. Ele ficou uma hora indeciso. Ele vinha pela lane e eu lhe daria a volta. Daí ele perdeu o time, ele teve que gastar o pulo. Nossa senhora, mano. Mostra o caminho. Esse Anger não para de azucrinar o meu casicão, velho. Olha. O Anger foi com o pé, né? Vou roubar, hein? Roubei não, né? Solei, não? Vamos conversar com o Soleil? Ou nada a ver? O meu o quê? Dá mais ou menos uns 400 de dano. Ou seja, eu solei. Ih, aqui faleci, hein? Nunca que faleci, pô. Aí, stop. O cara vai flechar, velho. Matei? Nossa, eu já ia morrer pro Ignite dele, velho. O cara burro, mano. O worth demais, mano. Eu vou opção alta, hein? É meu. É meu. Ah! Um! Um! Ah, vai se f***, velho. Um. F*** um. Ele entrou demais, hein, mano. Ele vai frisar aqui esse canalha, mano. Pode isso? Não pode, né? Tu... I'm believing. Tô colando minha botname, calma, mano. Espere por mim. Eita. Opa. E o flash. E nem a flash. Parabéns pra mim. E a Lux tá morta, né, guys? Toma. Tomou todo mundo. Ah. Mata ela, Silvio. Uh. Põe eu. Tá vendo? É assim que você ganha top, velho. Você ganha top, você leva top. Aí você vai bot, você mata bot, você leva teu bot. Aí você vai da B, vai mid, leva teu mid. É só querer, mano. E o que é isso? O que é isso? Pula? Pula? Pula canalha. E aí E aí E aí Tchau, tchau